Em uma cerimônia em frente ao Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite entregou cinco novas viaturas para uso do Instituto Geral de Períces. Com investimento total de R$ 798 mil, os veículos serão encaminhados para Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul e Pelotas. Durante a cerimônia, o governador anunciou ainda o cronograma de nomeações para o IGP. Serão 170 novos servidores nomeados para o órgão nos próximos três anos. Com esse chamamento nós estaremos mais do que repondo efetivo no IGP, fazendo um aumento de efetivo, reconhecendo a importância da nossa perícia como fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Quanto melhor condição de exercermos a atividade da perícia, certamente nós temos melhor elucidação de crimes. As primeiras nomeações começam em abril deste ano. De imediato já são 90 novos servidores para o IGP que já devem começar o curso de formação no mês de abril.